Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Eu sou o Lázaro Ramon e essa gravação foi feita para te ajudar a aliviar sua ansiedade, o pânico, o medo e o estresse. Para uma melhor experiência, recomendo que utilize fones de ouvido. Encontre uma postura confortável para se sentar ou deitar confortavelmente. Quando estiver preparado, feche seus olhos. Inspire e expire, tranquilo e relaxadamente, tomando consciência da sua respiração. Continue respirando, pausadamente e lentamente. Talvez, você sinta como se dentro de você estivesse uma grande tempestade, uma turbulência quase incontrolável. Apenas aquiete o corpo e o coração. Pare um tempo para observar, tomar consciência de qualquer turbulência interior. traga sua consciência para o presente. Isto é fácil de fazer. quando você observa e analisa internamente o que está acontecendo. Se perguntando o que eu estou sentindo agora Enquanto respiro com consciência e atenção Inspire profundamente contando até quatro E expire Contando até seis Repita esse processo Por quantas vezes achar necessário Para que o seu interior vá se acalmando Imagine Imagine Que a cada respiração sua E a cada palavra minha Essa tempestade interna Vai diminuindo aos poucos Como se a sua respiração Fosse uma brisa Que leva as nuvens tempestuosas Para longe Para bem longe Se ainda assim tiver dificuldade Você pode trazer a sua mão direita ao peito E sentir as batidas do seu coração Enquanto respira Focalize apenas em sentir As batidas do coração E a sua respiração Imagine Que ao inspirar Você traz para dentro do seu corpo A tranquilidade e a paz Que serenam e acalmam sua mente E ao expirar Você libera Toda a ansiedade O medo E o pânico Dissolvidos Dissolvidos Completamente no ar Até que não existam mais Isso Muito bom Quando sentimos ansiedade Ou medo Geralmente nos dissociamos Das nossas sensações Na tentativa de evitar Ou fugir Daquele desconforto Que a ansiedade causa Tudo o que você quer É não sentir No entanto Quanto mais você tenta Quanto mais você tenta se afastar De uma sensação Ou de uma emoção Mais ela cresce Pois se trata apenas De uma mensageira De algo mais profundo Que está acontecendo internamente Então O caminho para dissolver A ansiedade O medo O pânico É prestar atenção É prestar atenção Na sensação Aceitando Que ela também faz parte De você Naquele momento E se possível E se possível Perguntando Perguntando Essa sensação Em algum momento Da sua vida O seu corpo O seu corpo Aprendeu Ou o seu sistema Emocional Absorveu Essa maneira De responder Ao mundo Implantaram-se Gatilhos Que ativam Os sentimentos Os desconfortos Como um sinal Para fugir De um perigo Respire fundo Deixa que o seu corpo Mostre os sinais Localize as sensações No seu corpo Mostre pra ele Que está tudo bem Agora Nesse exato momento Sim Talvez você nunca Tenha aprendido A estabelecer Um verdadeiro Diálogo interior Você aprendeu A cobrir Os ouvidos E os seus olhos Internos Basta apenas Parar um tempo Para ouvir O que está dentro Dentro de você Pergunte-se O que está por trás Dessa sensação Desagradável Que eu sinto Eu gostaria Eu gostaria de mergulhar Profundamente Para acolher Para curar Todas essas dores Que estão em mim Talvez 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 Essa maneira Que o seu corpo Aprendeu a reagir Está ligada Está ligada A algo recente Ou talvez Esteja ligado A algo do passado Não faz diferença Agora Não faz diferença agora Basta apenas Acolher Deixar Deixar-se sentir Deixar-se sentir Deixar-se sentir Estabelecer essa conversa interna. Inspire e expire profundamente. Talvez agora você tenha uma compreensão um pouco melhor sobre os seus sentimentos. Quando você descobre para si mesmo as causas e condições por trás das suas dores, você cria o espaço para curar a si mesmo. A própria consciência traz essa cura e essa libertação. Inspire e expire sinta o seu corpo. Volte continuamente ao momento presente. Volte continuamente sua consciência para os locais onde há os desconfortos com a intenção de trazer para o seu corpo, para a sua mente, o alívio. lembre-se lembre-se de quantas vezes você já passou por situações assim. quantas vezes você já superou aquilo que era para ser superado. Você sobreviveu a inúmeras situações e chegou até aqui. Mostre para a sua mente, para o seu corpo que você pode continuar vivendo. Vivendo. Mostre que você está aprendendo nessa caminhada, que não há porquê se cobrar tanto se você ainda é um aprendiz. Essas sensações que nos trazem desconforto são aquelas que promovem o maior aprendizado, as maiores descobertas, as maiores lições de vida. Agora, descanse. Apenas repouse e descanse. Deixe que o som da música e os sons da natureza te envolvam. Continuem a embalar o seu processo. E você pode retornar no tempo que quiser. Ouça deixe-se levar nessa viagem. Até a próxima. e a próxima. E aí a próxima. E aí a próxima. E aí a próxima. Amém. 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 Amém.